Fala galera, beleza? Seja um nóis, um vídeo pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como está ganhando e dar a capa, link do mapa tá na descrição Pessoal, pra você ganhar o item, você vai ter que coletar 10 adesivos, né galera, aqui ó, tá a conquista, ó Então você vai ter que coletar 10 adesivos que tá espalhado pelo mapa pra tá ganhando o item, tá bom? Vou mostrar pra vocês a localização de todas Não precisa tá coletando a memória do que eu não, tá bom? Então bora lá Galera, o adesivo número 1, você vai tá encontrando aqui, ó, tá bom, ó Ele vai estar aqui em cima, como vocês podem ver Então é só vocês estarem escalando, tá galera, aqui ó, pra vocês estarem subindo lá em cima, tá bom? Então tá vindo por aqui, ó, pulando aqui, ó, pulando aqui, ó, e vindo aqui É só subir lá em cima, tá pessoal, ó, tá bom? Então não tem dificuldade pra tá ganhando, né galera, este item, tá certo? Aí vocês vão vir aqui, e aqui, né galera, vai estar o adesivo número 1 Então é só vocês estarem coletando, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, coletamos o adesivo número 1, tá certo? Agora galera, o adesivo número 2, vocês vão vir pra cá Lembrando, não precisa estar coletando na mesma ordem que eu Pode coletar na ordem que vocês encontrarem primeiro, tá bom? Então aí vocês vão vir pra cá, tá certo? E aqui, pessoal, vai estar tendo o adesivo número 2, ó Como vocês podem ver, aqui está o adesivo número 2 É só vocês virem pra estar coletando, tá bom? Como vocês podem ver, coletando o adesivo número 2 Agora, pessoal, vocês vão vir pra cá, tá certo? Aqui na frente, já vai estar, né galera, aí, o adesivo número 3 Tá bom? Aqui já está o adesivo número 3 Vocês podem estar coletando Como vocês podem ver, coletamos aí o adesivo número 3 Agora galera, vocês vão vir pra cá Vocês vão ter que vir aqui para o campo, tá pessoal? Que aqui, ó Infelizmente, né galera, bugou aqui, ó Não tem problema, tá pessoal? Se isso acontecer Vocês podem também estar usando os teleportes, tá pessoal? Que tem aqui, ó Tá bom? Vou teleportar pra aqui, ó Onde que eu estava, né galera? Vocês podem ver Foi aqui que eu buguei, né? Então, aí vocês continuam, né galera, aqui Aí vocês vão vir pra cá, tá galera, ó E aqui vai estar tendo, né galera Mais um adesivo, tá bom? Os adesivos estão, né galera Em locais muito fáceis de estar encontrando Então, aqui você vai conseguir encontrar, ó galera O adesivo aí, ó Número 4 Como vocês podem ver, tá bom? Agora, pessoal Vocês vão vir pra cá, ó Que aqui, né galera Vai ter uma porta E vocês vão estar encontrando aí, galera O adesivo número 5, né galera Bem simples de estar encontrando, tá galera? Então, vocês vão vir pra cá, tá galera? Como vocês podem ver, ó A gente estava ali, ó Aí vocês vêm pra esse canto aqui, né galera? Que vai estar tendo essa porta E aí vocês vêm aqui, tá pessoal? Vem pra cá, ó E aqui na frente, né galera? Vai estar tendo mais um adesivo, ó Como vocês podem estar vendo, ó Aí vocês vêm aqui, ó Coleta E aí coletamos, né galera? O adesivo número 5, né? Agora vocês já podem estar saindo daqui, tá pessoal? Vocês podem estar vindo pra cá, ó E lá na frente, pessoal Vai estar tendo mais um adesivo, tá bom? Esse adesivo aqui, ele tá um pouco escondido Então Vocês vão ter que vir aqui pra estar encontrando Mas todos os adesivos, galera São fáceis de estar coletando Tá bom? E lembrando Não precisa estar coletando na mesma ordem que eu Você só precisa estar coletando aí os 10 adesivos Aí vocês vão vir pra cá E aqui atrás, né pessoal, do estádio Como vocês podem ver Vai estar, né galera, aí Mais um adesivo, tá bom? Então vocês vêm aqui pra estar coletando Próximo adesivo Né, ó Como vocês podem ver Coletamos aí o adesivo número 6 Agora você já pode estar voltando, tá pessoal? Agora vocês vão vir para o outro lado Que lá do outro lado, né galera Vai estar tendo aí o próximo adesivo, tá bom? Então vocês vêm pra cá, ó E esse adesivo, ele vai estar aqui em cima Como vocês podem ver, ó Então vocês vêm aqui, tá pessoal? Vem pra cá, ó Pulem aqui Aí vocês vêm aqui, tá pessoal? Pula aqui Sobe aqui Aí vocês vão subir aqui E aqui, né galera, está o próximo adesivo Como vocês podem ver, ó Então é só vocês estarem coletando O adesivo número 7 Tá bom? Aproveitando que está aqui Você já vem pra cá Tá galera, ó Aproveitando aqui, ó Você já vem pra cá Porque aqui na frente Já vai estar tendo Mais um adesivo, tá bom? Então vocês vêm aqui, ó E aqui vai estar, né galera Mais um adesivo Pra vocês estarem coletando, ó Como vocês podem ver, ó Então é só vocês estarem coletando aí O adesivo número 8, tá bom? Agora galera Vocês voltem Porque tem mais um adesivo Pra cá, tá bom? Então vocês vão vir pra cá Vai estar voltando E o próximo adesivo, galera Vai estar por aqui, ó Deixa eu ver onde aqui tá Deixa eu ver, galera Ele está por aqui Aqui galera, ó Vocês vão vir aqui, ó Nessa entrada aqui, ó Tá certo? Aqui tem essa caixinha aqui, ó Como vocês podem ver, ó Naquele ali não tem Vocês vão vir nessa Que tem a caixinha aqui, ó E aqui em cima, né pessoal Vai estar tendo, né galera O próximo adesivo, ó Como vocês podem ver Aqui no banquinho Então vocês podem ir lá Estar coletando o adesivo Número 9, tá bom? Agora pessoal O adesivo número 10 E o último, galera É o mais fácil O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar Lá para o início, tá pessoal? Vocês podem estar teleportando Pra cá mesmo, ó Tá certo? Pra vocês que não quiserem Vim andando, né? Só pra vocês voltarem, tá pessoal Aí É, vamos resetar aqui Que é mais fácil, né? Pra vocês voltarem lá no início Onde você nasce, né galera E aqui onde você nasce, galera Você vai estar voltando pra cá, ó E aqui, né galera Vai estar tendo Mais um adesivo Como vocês podem ver Em cima dessa mesa E aí você pode estar Coletando o adesivo número 10 E você vai estar ganhando, né galera Aí O item Como você pode ver Ganhando a conquista E ganhando aqui o item Clica aqui, ó Como vocês podem ver Então coletando os 10 adesivos Você vai estar ganhando a conquista E você vai estar ganhando o item Muito simples e fácil Vou mostrar pra vocês aqui Né galera Que eu ganhei o item E aqui, né galera Está o item Como vocês podem ver, tá bom? Então é só coletar os 10 adesivos Para você estar ganhando a conquista E o item, tá certo? Então é isso aí, galera Eu fico por aqui E até o próximo vídeo E o próximo vídeo